Oi pessoas, boa tarde, bom dia, boa noite, qualquer hora você está assistindo, aqui é mineiro importado, da Quito, entendeu? Inscreva no meu canal para mim, hoje eu passei aqui só para mandar esses vídeos para vocês, vídeos legais, eu pensei e falei não, hoje eu vou ir para o mercado central para ver, o que tem aqui no mercado central? Tem várias coisas legais, muitas coisas que você não tem ideia, comida típica do Brasil, as coisas que você nunca vai achar no supermercado, as coisas que você nunca vai achar no sacolão, tipo de frutas, tem tudo aqui, onde você tem para falar? Vamos aproveitar, vamos comprar as coisas de mina de reais, Entendeu? Inscreva no meu canal, vamos lá, eu vou mostrar várias coisas para você, para você ver, o que são as coisas mais legais que tem aqui, ok? Então, se você não é família de da Quito, vamos lá, vamos entrar, ok? Vamos lá, 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 vamos lá Tchau, tchau. 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 Entendeu? Tchau. 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 Pão de queijo, help minerais, compre no pão de queijo, ajuda minerais, ok? Mais você está comprando, mais minerais está ganhando dinheiro para melhorar. Escolhe o seu estilo para melhorar. Põe o pão de queijo, e o mais que você compre, o minerais também ganham dinheiro para ajudar a cidade a melhorar. Eu sou minero importado, você não tem ideia. Não é de boca, mas de coração, de tudo, entendeu? Eu adoro minerais, olha isso. Eu não sei o nome, mas é tão bom, tão delicioso. Eu comprei o outro dia e foi tão delicioso, tão delicioso, tão delicioso, tão delicioso. Olha o queijo, olha o queijo, e não é muito caro, isso é caro, 40 reais. 35 reais, 39 reais, 33 reais, 36 reais. Olha isso, olha o queijo, olha o queijo, olha o queijo, mano. Isso é caro, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.